Por conta, por conta desse tipo de piada que eu gosto de fazer, eu já passei por alguns problemas. Teve uma vez que eu fui proibido de entrar no Japão. Proibido de entrar no país. O que aconteceu, pra quem não soube? Alguns anos atrás, teve o terremoto e o tsunami que arrasaram o Japão. E eu fiz umas piadas sobre isso na época. Na verdade, no dia. Um amigo meu falou, como é que você conseguiu fazer piada no dia? Foi fácil, não tava no terremoto. Fiz as piadas num show de stand-up, postei na internet. Alguns anos depois, teve a chance de eu ir no Japão, me apresentar pros brasileiros que estavam lá. Aí, alguns brasileiros querendo me ferrar, pegaram o vídeo, reeditaram, fizeram a vacinada, mandaram pro consulado do Japão e São Paulo, me chamaram pra uma reunião com o consul pra cancelar meu visto. E eu fiquei muito empolgado com isso, cara. Eu falei, eu vou conhecer o consul do Japão. Olha aqui, quem conhece... Como é que será que é? Será que é a Hello Kitty? Será que é um Pokémon exclusivo? Chego lá, ele tá consul, 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 consul. Aí me ataca, sushi, sushi. Cabe alguém com esse? O consul nem falava português, tinha um intérprete traduzindo na hora, e eu fiquei imaginando ele traduzindo minhas piadas pro consul. As piadas eram tranquilas, quer ver se vocês vão gostar dessa. Um tempo atrás eu tinha um quebra-cabeça. Sabe aquele quebra-cabeça enorme? Que leva semana, meses pra montar, que era pra montar o mapa do Japão. Depois do terremoto é só sacudir a caixa com as peças. Mais fácil, né? Ó, tá pronto, esse é o Japão. A Hello Kitty ficou puta, não vai pro Japão!